Fala rapaziada, beleza? Deadsoni com vocês, trazendo mais uma gameplay do Insurge Sandstorm Bom pessoal, hoje eu quero destinchar um pouco sobre a minha experiência após a atualização 1.12 Operação Glass House do Insurge Sandstorm E comentar um pouco, depois de ter jogado bastante sobre essa última atualização E falar um pouco sobre como está a situação do jogo atual Para quem está interessado em comprar o jogo nesse momento aqui A gente está chegando em junho de 2022 Lembrando que eu vou fazer uns vídeos nesse estilo há tantos meses quando lançar a atualização Para sempre notificar vocês como vai estar o estado do jogo, tá? Mas vamos lá, bom, a atualização que saiu 1.12, como você já sabe aí, para quem acompanha o canal É a Operação Glass House, né? Onde a gente viu aí que chegou 2.12, né? Uma para cada lado Uma para o lado do Security e uma para o Insurgente E chegou também algumas skins para armas Tanto para os dois lados, né? Também Que é a skin, se não me engano, a Woodland E a fibra de carbono, se não me engano Chegou também 2 itens aí 2 armas brancas aí, que é um cacetete E... E também uma faquinha, meio de presidiário E algumas roupas aí, né? Algumas roupas gratuitas e outras que até onde eu sei tem que comprar o pacote Como eu tenho a versão Gold, esses pacotes, eles vêm gratuitos, né? Toda DLC que sai Mas vamos lá Primeiro eu vou falar sobre a parte legal, né? Que eu achei, depois a parte ruim A parte legal, realmente, o mapa da prisão aí, né? Prisão é um mapa excelente Eu achei um mapa extremamente difícil Confesso que Para o lado... Para quem começa aí como Insurgente Igual nessa gameplay aí É muito mais fácil do que se você começasse pelo lado Security Eu ainda não consegui ganhar essa fase pelo lado dos seguranças, né? Dos soldados Porque é muito difícil ali na Charlie Para quem já jogou, sabe ali Tem uma situação onde É um lugar aberto e começa a vir homem-bomba pra caramba Isso quando eles não mandam artilharia, enfim Ainda vou trazer a gameplay para vocês aí Vencendo esse mapa aí Como de costume, eu estou montando a playlist Vencendo todos os mapas do jogo Em ambos os lados, né? Então O mapa é excelente Mas o mapa é bacana Só que essa atualização aí Não trouxe nenhum modo no PvP, cara E... E aí já entrando para o lado negativo Da atualização aí Não trouxe nenhum modo novo, né? Para quem se recorda aí Quando a DLC Do começo do ano A Operação Warlord saiu Veio o mapa Gap Que também é um mapa excelente Difícil até então Era o mapa mais difícil do jogo Na minha opinião até então Naquela época E veio o modo embush O modo emboscado no multiplayer Isso aí agradou Ambos os públicos, né? Tem gente que Não curte jogar tanto o Co-op Quanto o PvP E tem... E recebeu Um modo de jogo novo, né? Já No Co-op Teve o mapa novo Agora nessa atualização Glass House Não veio nenhum mapa Nenhum modo de jogo novo Para o PvP Isso eu achei aí Um ponto negativo Porque, né? A galera estava esperando aí Alguma parcela dessa galera Que joga Estava esperando o modo novo E agora Eu acho que a parte Que eu tenho que meter o pau No jogo mesmo Porque nem sempre Eu vou falar bem do Insurgents Para quem já conhece Meu canal das antigas Eu sempre vou meter o pau Nos jogos Quando eu acho que Devo meter o pau no jogo Porque Para ser bem franco Com quem está disposto A querer gastar um valor Que todo mundo sabe Que o jogo é Os jogos aqui no Brasil São caros E o Insurgents Eu acho que O mais barato Está a 200 reais Preço Oficial, né? Mas vamos falar um pouco Sobre bugs Eu gravei algumas Gameplays aqui De situações ruins Que rolaram aí Depois da atualização Porque assim, rapaziada Quando saiu Antes de sair a atualização Warlord Que foi no começo do ano O jogo estava Cara Muito quebrado Partidas crashando Vários mapas crashando Como Precinct Hillside Por aí vai Toda hora Eu já estava meio de saco cheio De fazer live Do jogo Porque sempre Depois de uma horinha Quarenta minutos Crashava live Daí eu comecei a trazer Mais vídeo do que live E aí quando saiu A DLC Warlord No começo do ano Cara, eles arrumaram O jogo estava perfeito Não estava crashando Mais nada Não estava tendo Mais nenhum problema Nesse sentido De tela azul No Playstation Lembrando também Que eu vou falar Sobre a minha experiência No Playstation 4 No PC e no Xbox Eu não tenho como opinar Porque eu não jogo Mas enfim Se está tendo No Playstation 4 Não sei se no Playstation 5 Também vai estar sim Mas comenta para mim Se você é do Xbox Do PC E do Playstation 5 Aí se Como que está a situação Os pontos negativos Do jogo Para quem está jogando Mas enfim Eles quiseram implementar Algumas coisas Que já era para ter saído No lançamento do jogo Como marcas de perfuração De bala Que não tinha As balas Estarem varando Parede Corretamente Como é na galera Do PC E como a gente viu Para quem acompanhava O jogo antes Do lançamento Nos consoles Mas Isso ocasionou Alguns problemas Outra coisa também É que tem Uma mecânica no jogo Quando você mata Um boot O corpo do personagem Ele fica agonizando No chão Isso eu acho Um detalhe muito Foda do jogo Que realmente Impressiona Outros games Do mesmo estilo Mas tem esse nível De detalhe interessante Porém Com essa Essa mecânica Que veio para os consoles Porque ela já existia No PC Também trouxe Alguns problemas Eu vou mostrar Para vocês Algumas coisas Bom Aí foi Uma situação Que eu gravei Quando você mata Um boot No coop Ele fica Nessa posição Meio de calibrar Tipo Move cap Digamos assim Ele fica com os bracinhos Desse jeito E isso está acontecendo Direto Isso prejudica Algumas situações Porque você acha Que o cara Está vivo ali Mas o seu amigo Já matou ele Há muito tempo E ele está lá Em pesão E você acha Que é um cara Ali que pode te matar Mas não É só um corpo Bugado Entendeu Então Essa é uma das coisas Que está rolando Outro bug Que surgiu Após a atualização 1.12 É após A galera Votar No mapa Que quer jogar Você simplesmente É expulso E volta para o lobby Então tipo assim O jogo Ele te manda Para o menu Do jogo E aí tem Todo aquele Trampo De você pedir Para um amigo Te chamar De novo Para a partilha E tem que parar O que ele está fazendo Lá Te convidar Ou você seguir Pela PSN Isso é meio ruim Porque Acaba quebrando Todo O A gameplay Mas isso é um problema Que não tinha antes E está tendo agora E outro problema Que eu vou mostrar Para vocês Que nem eu estou mostrando Quando você escolhe A skin do boneco E aí pede Para você escolher A classe Todo mundo sabe Que o jogo Ele tem um sistema De classes E tem um limite Para cada classe Só que um problema Que está acontecendo É isso Como vocês podem ver Tem dois espaços Para comandante E não existe isso No instrução O espaço para comandante É um só E está rolando Esse bug E é por causa Desse problema Grave Eu considero Um problema grave Porque talvez O que está rolando É o seguinte Dois servidores Estão entrando Na mesma partida Então ele Sei lá Duplica tudo As vagas E isso ocasiona De entrar mais pessoas Do que o limite O limite é oito Acaba entrando Tipo treze Doze Quatorze Caras na partida E isso é ruim Porque acaba Acaba congestionando A partida E deixando um lag Uma queda de frame Absurda Muito ruim Eu nunca Nunca vi isso Nunca presenciei Esse tipo de bug No instrução A primeira vez Então Resumidamente falando O instrução Ele está tendo Uns problemas De bug De crashar o jogo Problema com A animação Dos inimigos Esse problema De conexão Que entra mais gente Do que é permitido Na partida No cooperativo E assim Meio que Está meio foda De jogar Por isso que Eu não estou trazendo Tantas lives Porque eu não estou Afim de puxar uma live A live crashar Como aconteceu Recentemente Depois de uma hora e meia De live Isso prejudica O esquema Do canal E para quem está vendo Porque pô Acaba prejudicando O geral Então assim A situação Concluindo aqui A situação do Insurgency Depois da transição 1.12 O jogo Dá para jogar Está tranquilo Para jogar Só que em algumas Vezes vai acontecer Isso aí Recomendações Que eu vou dar Para vocês aí Se por acaso Acontecer de você Entrar na partida E você ver Bater o olho Ali que tem dois Comandantes Ao invés de um Já quita da partida E busca a outra Para poupar seu tempo E sua paciência Sobre a animação Do boneco Que fica estático Ou do cara Que fica agonizando Voando sozinho Cara dá para relevar É um problema Bem suave Não deveria acontecer Mas é um problema Que não te prejudica 100% A gameplay Agora O que falta Também É mais modos de jogo Eu estou sentindo E mais equipamentos Mais colete Essas coisas Mas no mais É assim Então se você está Pensando em pegar o jogo E caiu nesse vídeo O jogo vale a pena Se você está com o pé atrás Nunca jogou Espera uma promoção Para depois você não Ficar puto Porque gastou 200 reais No jogo Mas se você já conhece O Insurgent E sabe como ele funciona Cara Vale a pena Porém Você vai enfrentar Atualmente Esses problemas Que eu citei No vídeo No mais Quando melhorar Quando atualizar Quando resolver Esse tipo de problema Eu volto com vocês Falando em alguma live Ou algum vídeo Sobre Algum resumo Que a New World Passa para a gente Fechou? Espero que vocês tenham gostado Dessa gameplay Insurgent É um baita jogo Um dos meus jogos preferidos Eu sempre vou estar Jogando ele E é isso Beleza? Valeu Falou E fui